É evidente que nós precisamos votar essa medida provisória. Existe um movimento da extrema-direita e da base bolsonarista em caducar a medida provisória para que ministérios importantes sejam debelados, para que volte o apagão na cultura e a gente perca a estrutura do Ministério da Cultura, para que não tenha o Ministério da Igualdade Racial para propor medidas de enfrentamento ao racismo no nosso país, para que se desmonte a estrutura dos direitos humanos, do desenvolvimento agrário. Na verdade, eles sonham com a volta da estrutura do governo Bolsonaro. Isso não é nenhuma novidade, porque são os mesmos que reiteradamente não aceitam o resultado das urnas e apoiam atos golpistas como nós vimos, lamentavelmente. Aliás, os mesmos que silenciaram durante anos, no caso do orçamento secreto, que nós tivemos orgulho, sim, de representar no Supremo Tribunal Federal e sempre votamos por convicção. Lá atrás, no governo Bolsonaro, e aqui também, como bem lembrado, pelo companheiro Chico Alencar, sem emendas, etc. Agora, votar a favor diante desse movimento, que quase levou a medida provisória a caducar, não significa não criticar o esvaziamento de ministérios importantes. O Ministério do Meio Ambiente, tão fundamental num Brasil que perdeu, ultimamente, tanta mata. Numa semana que vimos a volta do ataque à Mata Atlântica, com aquela inserção aqui na Câmara dos Deputados, a aprovação lamentável do PL inconstitucional do marco temporal, o ataque ao Ministério do Meio Ambiente com esvaziamento de muitas funções, assim como o esvaziamento do Ministério dos Povos Originares do que diz respeito à demarcação de terra indígena, não é por nós comemorado, ao contrário, é criticado. E mais do que isso, nós não faremos destaque. Nós sabemos avaliar a correlação de forças aqui dentro, atendendo os pedidos, sabendo que tem uma questão maior de aprovar uma estrutura mínima. Mas nós também sabemos a necessidade de fazer o que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou na semana passada, dizendo que mudança social implica em luta permanente. E ele fez isso justamente quando quatro medidas estruturantes propostas pelo governo da Colômbia foram ameaçadas por ministros liberais. E ao demitir esses ministros e chamar o povo a se mobilizar, ele traz esse importante recado que é uma lição fundamental no Brasil de 2023.